Aí o Kleber recebe livre de marcação, bateu de fora da área! Pra fora! A defesa do Atlético deixou o Kleber livre. Olha só, teve tempo de dominar, olhar pro gol, bateu consciente no canto, mas pra fora. Aí o lançamento. Bola pro Tardelli, bola cumprida, saiu o Fábio, o Tardelli tocou por cima, vai entrando, vai entrando, salva o time do Cruzeiro! Leonardo Silva fez um milagre pra salvar essa bola! Escanteio a ser cobrado pelo Gilberto, bola por cima, tentativa do desvio, toque, gol do Cruzeiro! Na bola levantada pra área, o Gil apareceu pra desviar a bola, e ela foi morrer de mansinho no gol! Vem a cobrança do Coelho, vem a bola por cima, Tardelli passou pela bola, o toque, Fábio! O desvio, a batida pro gol! Gol! Jairo Campos, do Atlético! Bobeou a defesa do Cruzeiro, o Muriqui por cima, pra fora! Dominou, tentou encobrir o Fábio, e jogou a bola pela linha de fundo. Vamos ver quem se apresenta. Aí o cruzamento pra área, o Fábio já ia se complicando. Bola viajando, viajando, e o Fábio deu um tapinha na bola. Recebe na frente o Leandro, na jogada com o Muriqui. Em velocidade, o Atlético pela esquerda, Muriqui tocou no meio, o Tardelli bateu! Gol! Tá impedido. Não vale, segundo a arbitragem, o Tardelli na posição de impedimento, segundo o Bandeira. Outra vez no duelo ali com o Marquinhos Paraná. Olha o cruzamento, vem a bola por cima, tenta bater o Muriqui e acabou furando. Tinha o Tardelli e o Muriqui na área, o Tardelli ficou marcado, sobrou o Muriqui livre, e ele não conseguiu concluir. Saiu, portanto, o Ricardinho, entrou o Júnior. Bola pra área, Thiago Ribeiro inventou pra fora! Pegou de primeira o Thiago Ribeiro. Cruzeiro tem uma oportunidade lá pelo lado esquerdo, o Roger na cobrança, bola pra área e o desvio! Gol! Leonardo Silva, do Cruzeiro! Olha o chute do Roger! Gol! Gol! Roger! Roger, o estreante do Cruzeiro!